Ah, o senhor já terminou? O senhor já terminou? Não acabou? Então acaba pra gente pegar um copo desse agora de água. Você não tomou um copão? Ah, vai tomar banho. Se eu não tô nem aguentando esse daqui que não é água, eu vou tomar água. Você não pegou um copão? Vai nem sonhar. Vai nem sonhar? Não cabe? Vai caber agora. Vai, eu tenho. Tem que beber devagarzinho. Vai caber lá no vaso. Você joga tudo no vaso, né? Quando a gente te dá água, né? Ele joga. Ele joga, não joga? Ele rega as plantas, não é? Ele rega as plantas. Na hora que eu falo de beber água, eu vou beber água. Porque não cabe no meu estômago. Não cabe. Eu tô tendo o que fazer pra beber isso aqui. Se você não ficar obediente, eu vou te dar um beijinho, viu? Existe. Eu vou te dar um beijinho. Vai tomar banho. É. É. Eu vou te dar um beijinho já, já. Eu vou te dar um beijinho. Tchau.